Olha, nós tivemos agora, nesse pesado momento, uma hora e meia de reunião com toda a executiva nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimento, os deputados federais de mandato, senadores, e tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário, eu repeti isso três vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ato, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Foi uma decisão unânime, apresentando três projetos, que eu pessoalmente falei com a presidência do PT, a Gleisi, na segunda-feira, a questão da renda mínima, que é um projeto até do Eduardo Superci, que o nosso Ciro aprovou e colocou na plataforma do Programa Nacional de Desenvolvimento, a renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas, a questão da escola e ensino integral, é claro que isso não se impõe à federação, a federação tem que liberar os recursos para que isso seja colocado nos municípios e nos estados, e hoje aprovamos também a proposta, que não foi falada ainda com o PT, eu quero ser justo, mas será colocada, a questão do Código Brasileiro do Trabalho, Código Nacional do Trabalho, que para a gente é fundamental, nós somos um partido trabalhista, é natural que o PT também tenha essa mesma visão, porque é o Partido do Trabalhador, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, e revogação de tudo que tenha prejudicado o trabalhador brasileiro. Então isso foi uma provocação.